Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado Caio Ribeiro nos comentários. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. É Chapecoense contra o Santos. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Vilani, para animar os torcedores que vieram ao estádio. É assim que a rapaziada joga em casa hoje. O time está armado no 5-4-1. É defensivo, Caio? São duas linhas de marcação, para fechar bem os avanços dos laterais ou dos pontas. Mas com a bola, Vilani, a transição tem que ser rápida. Os meias vão precisar encostar nesse atacante. E o Peixe, o Santos, está pronto para o jogo. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio? É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. A Chapecoense é um time relativamente jovem, de 73. E demorou só quatro anos para ser campeão estadual pela primeira vez, Caio. Mas depois desse primeiro título em 77, foram 19 anos de seca, Vilani. O segundo título catarinense da Chape veio só em 1996. Passe interceptado. Aparece, intercepta, acaba com um ataque. Está no campo inimigo. Sai a tabela. Olha só o gol. Pegou. Mergulha o goleiro e salva no limite. Que endereço. Bateu, veio o escanteio na área. Passa longe, longe. Vai embora pela linha de fundo. Ele estava complicado no lance, Caio. Estava sim, não teve espaço. A marcação estava em cima. Pressionou bastante. Ficou difícil de cabecear para o gol. A bola saiu. É só tiro de meta. O que é a bola que está? Pressionou. Vamos lá Thor, o quentando. H sine a quiça. I'm gonna catch you. I'm gonna catch you. Segura o jogo Espera o apoio por ali Disputa no corpo Vem com a bola no pé Mandou pra trás Vem perigo Se estica todo o goleiro e defende Lá vem o escanteio na área É pênalti Toque de mão claro dentro da área Pênalti, atenção Pra abrir o placar Perdeu Bola pra fora Ô Caioba Foi por pouco Mas não dá pra dizer que a cobrança foi boa Pênalti bem batido é o que entra É É É É É É Obrigado. Domina, toca com paciência para tentar desempatar o jogo. Pode fazer para desempatar. Levava perigo, mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. Está livre. Pode descer pelo lado. Eles tocam a bola, tentam o espaço, a defesa fechada. Só que não, não saem do lugar, bola perdida. Corredor livre na lateral. Mandou, na boca do gol. Aí não, tem goleiro, fácil defesa. Vem o time no ataque. Já passou pelo marcador. Defesaça. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Antecipe, corta na área. Chega para dar o combate. Cruzamento para trás. Sorriso na cara da galera. Toma zero. Vilani, essa confusão na zaga é para deixar a torcida louca. A bola fica ali, correndo perigo e ninguém conseguia tirar ela da área. Pediram para levar o gol. Eu confirmo, placar um a zero. E o time se manda para o ataque. Vai bem, desarma na defesa. Está marcado o arremesso. Dali, dá até para cruzar. Deu bote e ela sai. Arremesso. Arremesso. O goleiro tira dali, como pode. Estava de olho. Deu bote, interceptou bem o passe. Avança, conduz. Numa boa. É agora, para empatar. Gol! Que isso! Que voleio que ele acertou! Não é para qualquer um. Que voleio foi esse, Caio? Voleio sensacional. Qualquer outro jogador ia tentar dominar essa bola. 1x1 no placar. Jogo aberto. Defesa fechada, a Chape vai girando de pé em pé. Antecipou muito bem, fez o corte. E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo. Faz bem o corte. De passo em passo eles vão envolvendo o adversário, esperando a hora certa de atacar. Final do primeiro tempo, tudo igual até aqui, um a um. Achei que ele foi bem nos primeiros 45 minutos, Caio. E você? Ele foi pra rede, Vilani. Teve participação importante nesse empate parcial. Já mostrou que tá ligado no jogo. Tudo pronto! Bola em jogo pra você ligado na EA Sports. Vamos ver o que vem por aí. Tudo igual até agora. Vão tocando, procurando espaço na defesa. Dá pra levantar da área. Pode fazer pra desempatar. Defendeu! Vai mostrando o serviço goleiro. Jogo parado para a substituição. Escanteio batido. Pro gol! Na trave, voltou! Opa! Foi mão, o árbitro viu e deu. Lance claro, mão bem marcada. Faltou sorte pra essa finalização ter parado na trave, Vilani. Eles vão lamentar muito a chance perdida se o jogo terminar empatado. Defesa fechada. Defesa fechada. A chape vai girando de pé em pé. Vem escanteio todo mundo na área tentando gol pra desempatar o jogo. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Cobrou, manda na área. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Não durou o ataque. Eles perdem a bola. Atenção, pode sair o contra-ataque. Opa! Bateu pro gol! 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 E contra-ataque foi esse! A rapaziada é mais rápida do que imediatamente, Caio! Uma aula. Souberam explorar muito bem a velocidade lá na frente. A defesa ficou completamente vendida. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Toca a bola de pé em pé com paciência. Só que não! Não saem do lugar bola perdida. A bola perdida. Ele desce pro ataque na moral. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. O Santos faz o limpador de para-brisa. De um lado pro outro. A bola passa de pé em pé. Esse é o Peixe. Dá pra alçar a bola na área. A pressão em cima dele funciona. A alteração pra injetar ânimo no time. No segundo tempo, falta pouco. Mesmo jogando em casa, o time fica menos com a bola. E isso pode ser muito perigoso, mesmo à frente no placar. Na hora que você dá a bola pro adversário, eles vêm com tudo pra cima. Leu bem na jogada, intercepta a bola. Leu bem na jogada, intercepta a bola. Prende a bola, espera a chance. Manda a bola pra trás. Desarma o perigo na área de defesa. É pra ampliar a tensão. Dá nele, bola. Poderia levar no perigo. O duro que a bola é muito redonda, manja. Tem alteração. O time tá ganhando e coloca o jogador descansado pra controlar o jogo. Tenta proteger disputa firme. Pressão. Recupera a bola no ataque. Arrisca que dá. Bote preciso pra botar a ordem na casa. Afasta o perigo. Esse é o jogo de videogame que a gente gosta de ver. Domina a toca, não dá mais comigo. Futebol bonito de assistir, né, Vilani? Toque de bola com objetividade. Direção ao gol. Sofre o desarme. Corre, corre no finalzinho pra tentar o empate. E recuperou no ataque. Olha só a rapaziada descendo com ele. E tem cruzamento pra trás. É agora. Bateu. Inacreditável. Ele perdeu no finalzinho do jogo, Caio. A torcida vai botar a culpa nele se a vitória não vier. A chance de gol era claríssima. Enfiada perigosa. Quero ver. Quero ver. Vem escanteio. Mais um gol liquido o jogo. Vamos acompanhar o replay. Quase, quase sai o gol. Bateu o escanteio. Fim de papo. Três pontos na bagagem em casa na Liga. Vitória apertada, mas que também vale três pontos na Liga, Vilani. Resultado bem importante pro time. Olha, na minha opinião, ele jogou bem, Caio. Eu quero te ouvir. Foi uma boa partida dele, Vilani. Fez um gol importante, que botou o time em vantagem e ajudou a construir a vitória.